Música Você tem a mão pesada Você gostou de bater, né? Agora eu quero ver você ser homem mesmo Eu te avisei pra não brincar comigo Quis dar uma de bonzão Titi, você me dá um iPhone de presente? Ih, você tá doido, o iPhone é muito caro Me dá um iPhone, por favor Eu prometo que eu vou ser um menino bonzinho Não vou fazer bagunça, eu vou te obedecer Como é que você tá indo na aula? Eu vou de vana, me pega aqui na porta todo dia Não, nem isso não, cara, eu quero saber se você tá estudando direitinho Tá indo na escola, não tá faltando É, Titi, eu vou na aula todo dia Eu sou o melhor aluno da sala É, se você tá se esforçando, você merece, né? Vamos fazer o seguinte, se você passar de ano eu te dou iPhone É sério mesmo? É sério Mas ó, só se passar de ano, hein? Eu vou ganhar um iPhone, eu vou ganhar um iPhone Muito obrigado, Titi Eu vou estudar todo dia, eu vou comer caderno Até sonhando eu vou estudar Não, também não é pra tanto não, hein? Ô, Titi Ô, Titi Eita, doido, que desespero Você lembra que você me prometeu um iPhone se eu passasse de ano? Lembra, pô E aí É que eu não me chamo mais grande, Titi